Oi, todo mundo. Estamos gratos. É um prazer dar as boas-vindas a vocês em nossa família. Nós somos de Saint-Étienne, na França, e queremos dizer que sejam bem-vindos. E como família, nós temos algo do Senhor para compartilhar com vocês. Nesses tempos difíceis em que passamos, nós queremos dizer a vocês e proclamar essa palavra que está na palavra de Deus. Não temas, não tenha medo, seja forte e corajoso na palavra do Senhor, assim como diz no livro de Josué. Não temas, não tenha medo, seja corajoso e escolha servir ao Senhor. Como família, nós escolhemos servir ao Senhor e colocar Deus em primeiro lugar. Nós queremos que, nos tempos em que vivemos, nós precisamos manter o foco na adoração a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E nós não precisamos e não queremos fazer isso sozinhos. Nós queremos fazer isso juntos, como família, como um, como uma família global, também com as nações. E nós enviamos a vocês muito amor, muitas bênçãos da França. Amamos vocês todos. Bye, bye.